A gente vai tratar sobre a compulsão alimentar. Esse tema veio à tona depois que a atriz Yasmin Brunet falou num programa de televisão do qual ela faz parte a respeito da própria condição. Ela tem esse transtorno e desconta a sua ansiedade na comida. Aí todo mundo começou a discutir esse tema, muita informação errada, muita informação desencontrada e aí para esclarecer tudinho, trazer detalhes para a gente, nós convidamos uma nutricionista que vai trazer detalhes a respeito desse transtorno que afeta muita gente e pode ser muito prejudicial para a saúde. É a nutricionista Ana Paula Braum. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui, doutora. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite, compartilhar um tema tão importante. Então, eu queria que a senhora começasse explicando para a gente do que se trata essa compulsão alimentar ou esse comer emocional. Esse comer emocional, essa compulsão, ela se dá por uma vontade enfiada, né? E um consumo exagerado de comida, mesmo a pessoa estando sem fome. Muitas vezes ela come numa rapidez muito grande, até sem mastigar, para atingir uma certa plenitude interna. Quando ela chega a um grau de comer, uma quantidade ali, ela se sente com uma falsa plenitude, né? Então, é esse descontrole mesmo de comer, resumindo, mesmo sem estar com fome. Certo. Então, se a pessoa não está com fome e ela come, por qual motivo? É o emocional que fala tão alto assim, que essa pessoa não tem esse controle, doutora? É, na verdade, tem inúmeras causas, né? Uma das causas pode ser, por exemplo, às vezes, uma dieta que está sendo feita de forma errada, às vezes, as pessoas estão fazendo dietas muito restritivas, né? Que acabam dando aquela compulsão, se privando demais de muitas coisas. Tinha uma rotina alimentar e, de repente, começa a cortar tudo, fazer uma coisa muito restritiva. Isso pode causar essa compulsão. Situações de estresse, ali como no caso da Yasmin, que está se colocando numa situação nova, um ambiente novo, em um local onde ela é o tempo inteiro vigiada, né? As suas atitudes. Então, aquilo causa uma situação de muita adrenalina, muito estresse na pessoa, então, ela acaba descontando ali naquela, na corrupção. Muitas vezes, também, um problema de distorção da sua realidade corporal, aquelas pessoas que têm um problema com o espelho, né? De, às vezes, olhar ali uma pessoa no espelho e se enxergar de uma outra forma. E, muitas vezes, também problemas psicológicos, né? Porque, às vezes, a pessoa está com tantos problemas ali psicológicos envolvidos e o que ela encontra de alegria, de prazer ali para aquilo que ela vive é comer. É como se o único momento de alívio para essas pressões todas fosse o momento da alimentação. Aí vira um ciclo, né, doutora? Porque aí a pessoa vai, come demais, se sente mal porque fez isso, aí fica mais ansiosa ainda e aí fica difícil sair, né? Dessa condição. Isso daí. E o que a gente... Isso aí, mãe. Pois não. É, isso aí. Acaba que, né, acaba... Vem pessoas, às vezes, igual você viu que ela está virando até algo de, né, deboche, que não deveria jamais acontecer isso, né? Que a gente tem que estar ali do lado para ajudar. Mas aí a pessoa vai cada vez se condicionando mais aquilo. E, às vezes, até pensa assim, ah, já estou comendo mesmo. Às vezes, se está em cima do peso, ela já pensa, ah, já estou um pouquinho em cima do peso mesmo. Não vai ter jeito. E vai cada vez mais se afundando nesse transtorno que tem tantos riscos aí para a saúde. Agora, outra questão que você trouxe que eu acho muito importante a gente destacar aqui é o seguinte. Às vezes, a pessoa, na tentativa de perder peso, faz uma dieta extremamente restritiva, corta praticamente tudo que gosta de comer e aí não consegue sustentar isso por muito tempo e, quando volta a comer, come muito mais do que comia antes. Como que deve acontecer, então, esse processo, doutora? Então, todo o processo de... Você está a perder peso, ele tem que vir de uma reeducação alimentar. Não é hoje você ter uma rotina de alimentação e, simplesmente, amanhã, você acordou decidido a comer só o ovo o dia inteiro. E isso vai trazer para o seu cérebro, vai, na verdade, desregular uma produção de hormônios aí no seu corpo, vai te trazer no cérebro aquela sensação de privação. E nós, seres humanos, somos assim, não gostamos de ser privados de nada. Então, aquilo ali, quando você começa, vamos falar assim, chega, você vai acabar de dizer assim, ah, quero viver mais isso não, não vou fazer mais essa dieta não, vou comer tudo que eu tenho direito mesmo, que não sei o que lá. Então, você não consegue ter uma manutenção. O certo é procurar um profissional, fazer uma dieta ali onde você vai reduzindo aos poucos. Eu costumo falar muito com meus pacientes, ó, se hoje você come dois pães, vamos começar comendo um, daqui a pouco a gente diminui para meio, né? Vamos começar aos poucos, para ser algo que você consiga sustentar para sempre. E não fazer por um, dois meses. Dieta e alimentação saudável não tem que ser por um, dois meses, tem que ser um ato para a vida inteira. Como assim, como você faz uma academia, assim, né? Como você tem as suas atividades. É algo que você tem que incluir na sua vida comer bem. Não é por um período que, ah, eu quero emagrecer para um carnaval, eu quero estar bonita para um casamento, eu vou fazer aqui uma coisa super restritiva. Não é isso. É trabalhar a sua mente que você pode sim comer de tudo um pouquinho, mas a partir do momento que você ensina o seu cérebro que você não tem aquela privação, que você que escolhe, não, eu não quero comer dois bombons porque eu não preciso de dois, eu vou comer só um e vou estar satisfeita. Então, você vai treinando o seu cérebro e falando com ele que você manda no seu desejo ali de comer. Não que você está refém de algo ali do seu corpo, né? Daquela compulsão. A gente aprendeu muito a relacionar a questão da alimentação e da atividade física à aparência, né? Mas a gente está falando aqui, o principal tem que ser a saúde. E aí as pessoas, às vezes, emagrecem em uma velocidade muito grande, justamente para um evento, ou por causa do carnaval, ou porque vai para um clube, ou para uma praia, e aí depois as consequências vêm. E por falar em consequência, eu queria que você trouxesse para a gente, de forma mais, bem prática ali, quais são as possíveis consequências físicas e emocionais dessa compulsão alimentar? É, físicas, na verdade, vai ser um ganho de peso ali exagerado. A gente vai ter também ali, querendo ou não, uma delatação grande ali do estômago, porque pensa, você tem, né? A gente, nosso estômago tem uma capacidade gástrica. Se você está comendo em momentos algo muito grande, depois vem aquela questão de você estar aumentando ali o tamanho, igual o que um bariátrico tem que fazer uma redução, porque aquilo já está de um tamanho tão grande que o que ele coloca, às vezes, ali dentro um pouquinho não tem um resultado, não sacia a fome dele. Então, aí eu como demais, demais, demais. Aquilo ali, com um certo tempo, uma certa frequência, vai aumentar também ali a capacidade de consumo do seu estômago. Então, vai precisar de algo mais agressivo, talvez, no futuro. Uma sensação também de frustração, né? Porque aí você, é natural, você come, come até atingir uma plenitude, mas logo em sequência já vem o sentimento de culpa, aí você vai se olhando no espelho, vai ver que ganhou. Eu sou experiência disso, eu ganhei 20 quilos em três meses quando eu tive o meu primeiro emprego. Então, eu até brinquei, falei, gente, a Yasmin pode ganhar 20 quilos em três meses de casa, porque eu ganhei 20 quilos em três meses, porque é muito rápido, você não consegue, às vezes, perceber que aquilo está acontecendo. Quando eu me dei conta, eu falei, caramba, eu estou a 20 quilos acima do meu peso por compulsão que eu comeu o tempo inteiro. Então, tem que sim se tratar, né? Graças a Deus existem coisas aí que a gente pode fazer, consegue mudar esse quadro. Existem fatores, né? Que podem desencadear esse comportamento compulsivo. Como que a gente lida com isso, hein, doutora? Como que a gente pode tentar canalizar para outro lugar, que não seja a alimentação, essa compulsão, esse desejo desenfreado pela comida? Uma das principais, assim, coisas que têm resultado nessa compulsão é você encontrar alguma atividade que você goste de fazer que te dê prazer, né? Tomara que seja atividade física, porque aí você já está associando alguma coisa muito legal ali para a questão de melhorar até o seu corpo, né? Aquilo que você ganhou de peso. Mas, às vezes, ah, eu não gosto de atividade física, né? Não consigo colocar na minha rotina agora. Então, que seja em casa, chegar e ouvir uma música, que seja fazer uma aula de alguma coisa, né? Tentar ter aquele prazer que você tem na comida e uma outra coisa, né? Isso é muito importante. Aí vem outros fatores que você pode associar, como tentar ingerir sempre mais água para dar aquela sensação de saciedade. No consumo dos alimentos também, você priorizar alimentos que dão saciedade por mais tempo, que é ali o consumo frequente das proteínas, né? Proteínas por quê? Porque são difíceis de ser digeridas, você mastiga bastante ali. Então, a mastigação te dá uma saciedade maior. O consumo maior também de fibras no seu dia a dia, de bastante folhas, né? Legumes, cereais ali no meio da sua salada ou do seu iogurte, o que for. Dormir também é muito importante, você dormir a quantidade, pelo menos umas oito horas por dia. Porque se a gente tem esse déficit de sono, a gente acaba ficando estressado ao longo do dia, cansado. E aí, se cansar, se a gente vai querer compensar em alguma coisa, que se for a compulsão, vai ser na comida, né? E isso, não ficar períodos muito longos sem comer. O que eu falei da casa da dieta aí, meio que errada, né? De ficar períodos muito longos. Aí você se segura, você segura. Ah, hoje eu não vou jantar, mas você vai acordar no outro dia morto, de forma que você vai comer tudo. Então, não faça isso, coma sim, mas aprenda a reduzir as quantidades, né? Como eu falo até com as pacientes, coma de duas em duas horas se for preciso, mas coma sempre um pouquinho. E também procurar, às vezes, ajuda psicológica, né? Porque muitas das vezes vai ser necessário essa associação da dieta, né? De um profissional da alimentação te ajudando. Mais uma ajuda psicológica ali, porque, como eu falei, pode ter causas psicológicas também envolvidas nessa situação. É o que a gente sempre fala aqui, né? Tudo na vida é questão de bom senso e questão de equilíbrio. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não perder o controle quando vê, às vezes, está num nível tão grande, tão alto ali de ansiedade, de compulsão, de obesidade, que fica muito mais difícil para retomar. Então, é importante a gente cuidar todos os dias ali um pouquinho, ter equilíbrio sem exagero. Obrigado, viu, doutora? Obrigada a vocês. Espero ter ajudado. Ajudou, sim, com certeza. Obrigado pelas dicas. Até a próxima. Tchau, tchau.